...sobre a proposta orçamentária. Esse voto é nominal. A pergunta é, fica mantido o veto ou contraga o veto? Inicível pelo vereador Valdeir Duzotto. Claro que é o favor do voto. Valdeir Duzotto. Fala! Valdeir Duzotto. Vereador Paulo Salim. Vereador Adilson. Vereador Paulo Roberto. Vereador Carlos Feio. Vereador Sérgio Duzotto. Vereador Ricardo. Contra o veto. Vereador Oscar. Vereador. Vereador castro. Vereador Mar. pem 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 pem. Ficou, então, aprovado com dois votos contrários, dois votos favoráveis. Está, então, aprovado a primeira e segunda discussão, inclusive a redação do final. Todas as matérias estão em ordem do dia de oito. Fica mantido o veto do projeto da Prefeitura Municipal. Eu sou uma profissão de Deus, quero agradecer a presença de Deus, vou por encerrar a presença de Sassão. Viu com o puto que está o nome de Deus no meio.